E eu tomei uma decisão de mudar de área. Fui trabalhar com espectroscopia, que era a coisa que eu gostava de fazer, de polímeros orgânicos que ninguém trabalhava no Brasil e, portanto, eu não ia ter censura. Eu podia ser livre, fazer as minhas burradas sem grandes censuras. Dentro disto, me interessava uma coisa muito que os livros de fisicoquímica não tratam. Nenhum. Que era o seguinte, quando você estuda termodinâmica e você vai ver transições de fase, a substância só tem três tipos de transições de fase. Ou é fusão, ou é passar para a fase gasosa, ou voltar, ou sublimar. Transição vítrea não tem um maldito livro de fisicoquímica que trata. A maioria dos materiais de vidro de janela, até qualquer plástico que você tem que encontrar aqui, não tem fusão. Tem transição vítrea. E eu não entendi, eu falava, pô, eu vou exemplificar transição de fase na aula, a hora que eu falo assim, então esse plástico não tem, essa tinta não tem, esse copo não tem, esse vidro não tem, metal tem, esse vidro não tem. Bom, e o que eles têm? Então, essa era uma coisa que me incomodava. Como é que é transição? O que é transição vítrea? E estudando polímeros orgânicos, esse era um assunto que dava para abordar. Espectroscopia de polímeros e fotoluminescência, no início da década de 80, era um assunto que tinha muito apelo no cenário internacional, mas no Brasil não tinha ninguém. E tampouco tinha infraestrutura. Então, eu montei a infraestrutura de pesquisa, de espectroscopia de polímeros orgânicos no nosso laboratório, e fui a primeira pessoa no Brasil que trabalhou. Bom, então, montei essa parte do laboratório, e isso demorou muito tempo, viu? Não foi assim, não. Você faz um projeto e recebe todos os equipamentos de uma vez. Não, você faz um projeto, você recebe um parafuso aqui, uma arruela ali, aí você monta o parafuso com a arruela. Se eles estiverem convencidos de que o parafuso e a arruela estão funcionando, eles vão te dar mais dinheiro e assim por diante. Isto é, esse é um processo lento e demora bastante. O fato de ter consolidado essa área de fotofísica, fotoluminescência, basicamente, transições de fase em polímeros, me abriu uma série de colaborações nacionais e internacionais, e culminou, então, com polímeros conjugados e eletroluminescência, que é uma área a qual eu tenho me dedicado hoje. Bom, essa carreira, eu acho que ela é razoavelmente bem sucedida, e eu vou mostrar esse assunto aqui, não é porque eu gosto de índice, não. É porque hoje a gente não vive sem eles, e parece que a ciência no Brasil hoje virou um grande indexador. Isto é, nós somos alguns números que se decompõem em estatísticas, nada mais do que isso. Mas por que eu quero mostrar isso? Porque eu não me dediquei só a fazer ciência, eu me dediquei muito à gestão universitária. Por quê? Porque eu acho que se a gente deixar a universidade na mão dos burocratas, nós estamos ferrados. Por quê? Porque eles vão fazer regras em cima de regras, que é o que está acontecendo no CNPQ, na CARPES, na FAPESP. Regras em cima de regras para que a gente preencha papel, para que eles entendam o que é que a gente está fazendo. O que eles vão fazer com isso, ninguém sabe. Mas a gente gasta boa parte do nosso tempo nessa área. Mas eu fiz duas coisas que eu gostei de fazer na universidade. Eu não sei se eles gostaram que eu fizesse, mas eu gostei de fazer. Uma foi planejamento. Eu implantei na Unicamp, naquele período de 2002 a 2005, começo de 2005, um sistema de planejamento estratégico para diagnosticar os problemas da universidade, da Unicamp, e montar estratégias de gestão para resolver os problemas. Isso eu gostei de fazer. Depois que eu saí, parece que isso virou planilha. Mas a planilha era o menos importante. E depois, acho que como consequência desse trabalho, de 2005 a 2009, eu fui pró-reitora de pós-graduação, e diga-se de passagem, a primeira e única pró-reitora mulher da Universidade Estadual de Campinas até hoje. Fui eu, e acho que fui a primeira, e depois acho que fui a última. É justamente porque eles não gostam muito de mulher trabalhando ou provocando. Bom, agora, então, essa foi a carreira. Uma base sólida e vontade de fazer. Esses dois são os dois ingredientes absolutamente necessários. Quem não tiver, não vai para a carreira universitária, porque vai sofrer demais. Mas eu entrei nessa parte de polímeros eletroluminescentes, pouco por acidente, lá nos anos, começo dos anos 2000. Mas por que essa área hoje, ela se torna importante e eu acho que tem crescido e tem... Bom, dizem que é porque isso aí foi um trabalho que o Romeu publicou nessa revista, o Romeu aqui da Federal, na revista Química Nova, na escola, justamente para enfatizar a importância que essa área de polímeros condutores, suas descobertas e aplicações têm hoje, porque até essa época se imaginava que polímeros eram materiais isolantes. E aí, três pesquisadores renomados, importantes, que ganharam o Prêmio Nobel por esse trabalho, descobrem que alguns polímeros orgânicos podem ser extremamente condutores. E o que eles precisam para ter isso? Eles precisam ter grupos conjugados. Então, isso volta lá ao meu passado, a questão da química quântica, de entender orbitais moleculares, de entender transições entre os orbitais moleculares e assim por diante, volta lá na minha base fundamental. Mas esses três pesquisadores, como a gente sabe, a ciência se constrói ao longo do tempo. Em 1971, esses pesquisadores japoneses já publicavam as primeiras evidências de que, além de serem condutores, podiam ser eletroluminescentes. O que é um material eletroluminescente? É um material que a gente aplica uma diferença de potencial, uma corrente elétrica, e ele emite luz. E fizeram isso com cristais orgânicos, aromáticos. E isso era uma coisa meio esquisita, porque para você aplicar a corrente, fazer a carga ser transportada dentro de um cristal orgânico, não era um negócio muito bem entendido. Como é que cargas são transportadas dentro de um cristal orgânico que também se imagina que sejam isolantes. E aí, então, se descobriu que sólidos orgânicos e polímeros podem ser semicondutores. Isso eu acho que é o grande... a grande coisa interessante dessas descobertas lá atrás, década de 70, os japoneses. E a eletroluminescência desses materiais, em particular desse material tetraceno dopado com antraceno, veja, ela vai do azul ao verde. Uma eletroluminescência com quase luz branca. Se tivesse ali uma partinha vermelha, você teria os três componentes primários das cores, o azul, o verde e o vermelho. Claro que não acendia muito, mas acendia. Posteriormente, se descobriu que os polímeros conjugados, isso já na década de 90, 20 anos depois, que polímeros conjugados também tinham essa capacidade de poderem formar diodos luminescentes orgânicos. Os materiais que foram descobertos desse trabalho são materiais desse tipo aí, um anel aromático conjugado com um grupo vinila, isso formando então uma cadeia planar de polímero conjugado, que emitia uma luz vermelha extremamente interessante e intensa. Esse grupo que a gente chama aí o fenileno-vinileno. Tinha uma voltagem, para acender o dispositivo, tinha uma voltagem bastante alta, precisava aplicar aí quase 15 volts para acender o dispositivo, mas esse foi o primeiro dispositivo com polímeros conjugados. E aí uma banda de emissão na região do vermelho é muito intensa. Bom, essa transparência é bastante antiga, mas hoje a gente já sabe que muitos sólidos moleculares, moléculas orgânicas, eu vou mostrar algumas, são materiais eletronuminescentes, em particular muitos complexos de, compostos de coordenação, e também muitos polímeros, também são eletronuminescentes, e isso, a eficiência disso vem crescendo, a ponto de, se a gente comparar com lâmpadas de bulbo, a luminescência desses materiais já é superior, e também já é superior a lâmpadas incandescentes, e hoje a iluminação com LEDs orgânicos já é uma realidade, já há indústrias fazendo. Então, aí algumas aplicações dessas possíveis coisas, e aqui o estágio, em que isso está agora, vamos dizer, já em fase de, realmente, aplicação. As cores vermelhas já estão muito bem consolidadas, com uma luminância extremamente alta, o verde já está bastante consolidado, com uma luminância também bastante alta, e os LEDs azuis ainda são, de materiais orgânicos, ainda estão em desenvolvimento. As empresas, não quero fazer propaganda da CDT, mas as empresas estão trabalhando fortemente para otimizar, então, o desempenho de LEDs poliméricos de luz branca, e, em particular, para trabalhar para gerar o LED azul. Agora, por que esses materiais, então, poliméricos são importantes? Primeiro, porque você pode construir dispositivos flexíveis. Uma tela de computador, que você enrola e põe no bolso. Já tem protótipo. Segundo, que são extremamente leves. As espessuras das camadas, tanto do material óxido condutor, quanto da camada ativa, os polímeros, do óxido condutor é 20, 30 nanômetros, e do material polimérico chega a ser entre 70 e 150 nanômetros. Então, a quantidade de material que vai nisso é mínima. Todo o peso desse dispositivo está no substrato, porque o resto da densidade desses materiais é extremamente baixa, e, portanto, são materiais extremamente leves. O que é isso acontece? O que é isso? O que é isso? Obrigado.